Intolerantes, preconceituosas, racistas, homofóbicas, esses homens interessam para mim. Então, eu queria agradecer para ficar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Laura. Muito bom. Bem, o que vocês assistiram da Cláudia Abreu, mais recente? Cheia de chave. Vamos ver o trecho, então. Cheia de chave, eu adoro só para dar bala, por exemplo. E aí, eu não vou...